O que é que eu vou desenhar? Acho que é um coração. É muito fofo. Bom, o que é aí? Acho que é Puppet. Exatamente, Puppet. Acho que desenhar um cocô é engraçado. Não é nada disso. Vamos verificar nossos desenhos? Um momento pronto. O quê? A gente não se entendeu. Exatamente. Onde estamos? Olá a todos. Vocês chegaram no desafio do desenho. Então vocês vão gostar muito. E aí? Estão prontos para saber qual o prêmio na primeira rodada? Isso vai ser um cachorrinho fofo. Olha que doçura. Não, exatamente. Tão fofo. Esqueci de dizer. Ganha. Quem vai desenhar ele por um minuto? Tempo. Eu gostaria de brincar com ele, passear com ele, cuidar dele. Para isso, aconteça. Precisamos desenhar. Acho que eu vou conseguir fazer um bom cachorrinho. Acho que já tenho algumas parências. Lúcio já começou. E eu? Estou esperando. Preciso começar. Tenho uma ideia. Eu vou precisar. Fita. A questão que eu não desenho muito bem. Mas eu tenho uma imaginação perfeita. Então acho que essa construção vai me ajudar. Pronto. Acho que eu consegui. Mas eu preciso de uma ajuda da Lúcia. Lúcia, olha. O cachorrinho é preto e você está desenhando marrom. Troca. É verdade. Muito bem. Agora eu posso colocar isso no meu aparelho. Eu sou um gênio. Com essa construção, meu desenho vai ser igual o da Lúcia. Minha mão vai repetir os movimentos da Lúcia. Última ideia, não é? Acho que estou indo bem também. Parece muito com o cachorrinho. Mas álcool está faltando. Não sei o que é. Eu sei que ele é mais peludo. Preciso colocar mais pelo. Assim melhor. Isso. Ideal. Preciso fazer mais colorido. Maravilha. Importante. Tirar toda a construção. Para a Lúcia inover. E aí, meninos. Precisamos apresentar os desenhos. É hora. O que nós estamos aguardando? Aqui está. Lucy. Vamos lá. Muito bonito. Uou. Nossa. Austin, parabéns. Concorda comigo, bebê. Bela. O que é isso? Meu Deus. Nem olha. Ela não queria te ofender. Acho que é óbvio que o Austin está ganhando. Parabéns. Agora você tem um amigão peludo. Exatamente. Que legal. Ele vai viver comigo. Eu vou brincar com ele. Vamos. Vou te encontrar. Ah, ele é tão fofo. Ah, ele é tão fofo. Você é bebêzão. Eu quero que ele corre com o chapéu. Eu acho que vai ser muito fofo. Oh, mãe. Acho que ele não está querendo colocar. Deixa esse bebê. Venha cá. Olha como ele está feliz. Ele não quis colocar. Ok. Eu vou colocar. Concordo. É importante que o bebê fique feliz. Nessa rodada, vocês vão desenhar. Não com lápis, mas com tintas de verdade. Se sintam artistas de verdade. Porque é prêmio dos Kittles. Olha só. Que legal. Esses doces. Nossa. Parece um objeto de arte. Bom. É importante. Vocês precisam desenhar em um minuto. Ah, eu adoro os Kittles. Tá bom. Bom, eu preciso ganhar. Eu já tenho meus hábitos de desenhar. Uau. Let's go. Por enquanto, tá ficando bom. Mas pra melhorar um pouco, eu preciso inventar algo. Vou pegar pincel maior. Agora tô gostando. Oh, não. Vou precisar de pincel maior. Eu tenho um life hack. Como fazer um arco-íris de um movimento só. É isso que eu entendo, arco-íris. Uau. Bravo. Parabéns. Impressionante. E Bela? Mais ou menos. Isso eu que não tenho nada. Acho que eu tenho um plano genial. Eu posso fazer um Wolframine. Parece bonito. Acho um plano genial. Vou abrir todas as tampas. E começar. Que legal. Mas não tenho muita tinta. Preciso pegar mais. Bela, acho que você não vai ficar contra. Mas eu tô precisando de suas tintas. Super. Agora, vou pegar pincel e desenhar um pouco da embalagem. Oh, yeah. Blá, 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 blá. Ah, tô gostando. Cadê minhas tintas? Austin. Você nem pediu permissão. Como vou desenhar agora? Não sei. Eu vou estragar um pouco o seu desenho. É isso pra você. Bom, e o Mel também estragou. Você é culpada. Não deveria fazer isso. O que você fez? Estragou meu desenho. Não entendo. O que é que vocês estão brigando? Eu que vou ganhar. Meninos, tempo. Mostrem seus trabalhos. Estou aguardando. It's time. Oh, no. Oh, no. Bela, dessa vez você não fez nada? Parece muito sujo. Não, Bela. Desculpa. Mas o desenho pior é do Austin. Que horror. E Lucy me fez. E, Pincela, fez bonito. E bem parecido com o original. Parabéns, Kittles. Você é um. Uhul. Eu sabia que eu vou ganhar. Porque ele quebrou. E cadê ele? Cadê meu prêmio? Olha pra cima. Pra cima? Ah. Que legal. Chuva de skittles. Que legal. Vai sobrar pra nós também. Nossa. Realmente legal. Como é legal. Gostoso e tão bonito. Exatamente. Obrigada, Lucy. Que você ganhou. Ah. Ei, Andy. Você não se esqueceu de nós. Vai na frente. Vai. Aqui. Muito bom. Vai, vai. Bem, estou cansada disso. Agora ele vai pegar de mim. O que vocês estão fazendo? Só estou verificando se o seu prêmio está funcionando. Vamos. Desenho. Uau. Consolo de jogos. Legal. Vale a pena lutar. Relaxa, Lily. Meu desenho está quase pronto. Oh, não. Eu estraguei tudo. Não adianta continuar. Embora nem tudo esteja perdido. Tenho uma folha de caderno. Desenhar muito mais fácil, assim. Parece um desenho de uma aluna da primeira série. Mas Lily está indo bem. Preciso contornar. É hora de adicionar um pouco de cor. Azul está bem. Eu preciso parar. Adeus, pintura. Que isso, meninas? Aquele que me maculou não é bom. Talvez seja melhor você verificar nosso trabalho. Eu tentei. E eu também. Concorda, Andy? Meu trabalho é o melhor. Sim, a tinta azul de Mary está no lugar. Tudo está claro para mim. Isso é obra sua. É hora de se vingar. O que você está fazendo? Pare! Concorda. Não é muito agradável tomar uma ducha de tinta. Mary, parabéns. Você venceu. Uau! Legal. O Playstation é meu agora. Vamos jogar juntos. Isso é tão emocionante. Uau! Andy, vamos lembrar disso. Nova rodada, novo prêmio. O que você está fazendo? Mostra o truque. Voa? Essas são barras de ouro. Não pode ser. Eles devem valer uma fortuna. Pesado. Bem, comece. Tempo. Temos que nos apressar. Eu me pergunto o que acontecerá se todo esse ouro vai pra mim. Talvez eu vou nadar nas montanhas de ouro. De manhã até a noite vou comprar o que eu quero. Melhor pegar um pincel. Sonhadora. No entanto, quanto menos concorrentes é melhor. Restam alguns traços e o contorno estará pronto. Lily, de novo teremos que colocar uma barata nela. Tenho medo de insetos. Eu tenho uma chance de contornar isso para maior corribilidade. Removerei a tinta amarela. Deixa eu me ajudar. Obrigada, Kate. Pra onde foi minha tinta? Ok, vou pegar a laranja. Isto é ouro. Uma semelhança lamentável. Meu desenho é quase original. Uou! Últimos segundos. Prontos. Mostrem as obras. Não tive tempo de fazer nada. Mary, isso é fracassos. E quanto ao meu trabalho? Não parece ouro. Mas Kate é apenas uma obra-prima. Eu venci. Uhul! Os lingotes são seus. Onde eles estão? A pobrezinha não aguentou o prêmio. Ah, o amor ainda é meu. Eu simplesmente não consigo pensar no prêmio. Que ideia. E aí, gostaram desse fofo? Ele é lindo. Sente-se aqui, garoto. Eu quero tanto abraçá-lo. Vou dar o melhor de vocês. Iniciam. Desta vez, não vou relaxar. Precisamos adicionar ainda mais laranja. Mais um pouco. Na minha opinião, está ficando bom. Oh, não. Estraguei meu desenho. O que devo fazer agora? Já sei. Usando meu rosto como tela. Mas você não parece um gatinho. Eu sei melhor, tá, meninas? Não vamos estragar. Além disso, eu sei desenhar o melhor gato. Perfeito. Pronto. O rostinho está pronto. Agora é um corpo. Agora os detalhes pequenos. Cat, você é ótima. Tenho que superar o seu resultado. Eu acho que já sei como. Que lindo peixe. Sonoconte a ninguém. Tch. Tempo acabou. Vamos ver o que aconteceu com as meninas. Aqui está meu trabalho. Originou. Lili, isso não parece um gato de jeito nenhum. Não entendo. Por que você fez peixe? Ih, meu desenho. Bastante. Acho que temos um vencedor. Legal. Obrigada. O que você está dizendo, baby? Não entendi o que está acontecendo, mas a Lili ganhou. Não é justo. Ela desenhou um peixe. Eu sabia que esse movimento astuto lhe levará à vitória. Você pode segurá-lo, Kate. Quase esqueci. Este é um deleite pra você. Parece ele gostou. Onde tirar seu novo prêmio? Oh, inventei. Uma mesa branca é ótimo. Copete. Basta olhar pra ele. Que forma fofa. E você não consegue se afastar dessas espinhas. Ah, que gostoso. Ah, me esqueci. Tempo. E eu vou relaxar um pouco por enquanto. Eu vou seguir o caminho fora do padrão. A forma é perfeita. Resta adicionar as cores. Parece mais ou menos. Tenho certeza que eu vou ficar melhor. Vou tentar pintar com as minhas próprias mãos. Ah, que gostoso. Parece que você está brincando com o popite. Desculpe, mas parece uma mancha. Parece-me. O meu coração não aparece. Do popite de jeito nenhum. Teremos que consertar de alguma forma. Oh, já sei o que vai me ajudar. Este foi no popite. Só preciso aumentá-lo um pouco. Pronto. Agora vou virar a folha e vou pintar. Ideal. E agora vou colorir. Eu sou apenas inteligérrima. O quê? Já acabou o tempo? Meninas, parem. Concorda. É perfeito. Não. Está fora. E o meu? Nada mal. Mas o meu é melhor, certo? Viva, ganhei de novo. Não. Mary venceu. Como, Mary? Por quê? Bom, então, Lily. Ou Mary. Estou confuso. Já sei. Vou apenas jogar um popite em vez... Será meu. Não há esperança. Não vou desistir tão fácil. É uma visão muito emocionante. Uau. Um final inesperado. Um final inesperado. Um final inesperado.